Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças intestinais e digestivas. Neste vídeo eu quero falar sobre um título, só consuma, só coma chocolate após assistir a este vídeo. Você que está chegando agora aqui e não faz parte do nosso canal, da nossa família Planeta Intestino, clica embaixo onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito. E se você quiser, vai aparecer um sininho, você clicar, você vai ser avisado que nós estamos aqui com publicações inéditas, atualizadas. Para não esquecer-se, dá um like, curta esse vídeo, que isso aqui é importante para a nossa manutenção aqui no YouTube, já que nós não cobramos nada, não temos patrocínio e fazemos questão de não o tê-lo. Apenas uma coisa eu cobro dos meus seguidores. Obviamente isso eu falo com todo carinho do mundo. Compartilhe esse vídeo. Eu sempre digo que o compartilhamento é um ato, uma atitude de amor. Porque você compartilhando, você vai alcançar muitas pessoas no Brasil e no mundo e você pode auxiliar muitas pessoas a viver mais e até mesmo a evitar óbitos precoces com cuidados de saúde. Clica onde diz aí compartilhar. Compartilhe esse vídeo. Eu estou te dando toda a liberdade. Não cobro direitos autorais de ninguém. Então você pode compartilhar. Vamos lá. A pedido de muitos seguidores para que eu falasse sobre o chocolate, porque tem muitas pessoas falando coisas que fazem bem para o chocolate, coisas que fazem mal para o chocolate. E muitos pedidos essa semana foi, Dr. Fernando Lemos, fale para nós sobre quais são as verdades do chocolate. E eu coloquei um título. Só coma chocolate após assistir a esse vídeo. Por que esse título? Porque eu acho, pessoal, e uma dica para todos vocês que estão assistindo, só consuma algum tipo de alimento ou substância depois que você entender muito bem quais são os benefícios, quais são os malefícios. Aí você coloca em uma balança. Sempre que for mais benefício do que malefícios, se você quiser consumir, aí tudo bem. Não fique tão superficial no conhecimento. Tente se aprofundar um pouco no conhecimento, porque tudo que gera saúde vale a pena nós nos aprofundarmos. Os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos desejos de família, eles não vão se realizar se nós não tivermos saúde. Então por isso que orientação de saúde vale ouro, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, chocolate tem benefícios? Que quantidade eu posso comer? Quais são os malefícios? Qual é o horário correto? Assista até o final do vídeo, que no finalzinho eu vou dizer quais são os melhores horários de consumir e que quantidade certa de consumir. Ok? Vamos lá. Os benefícios do chocolate está totalmente relacionado, é diretamente proporcional à quantidade de cacau que tem no chocolate. Não tem nada a ver com a quantidade de lecitina de soja, de açúcar, de leite integral, de gordura, ou disso e daquilo. Todos os benefícios têm a ver com a concentração de cacau. Quanto mais cacau, mais benéfico. Quanto mais cacau, melhor a qualidade do chocolate e melhor para a sua saúde. Quanto mais cacau, mais amargo é o chocolate. Ah, doutor Fernando Lemos, que pena isso. Pois é. Eu estou aqui para te trazer verdades. Quanto mais cacau, mais caro o chocolate. Infelizmente, aqui no Brasil ainda é assim. Eu creio que isso aí vai modificar com os próximos anos, que vai baratear um pouco o preço, porque já está tendo muita concorrência. Então, guarde isso. Quanto mais cacau, mais amargo. Quanto mais cacau, mais benefícios para a sua saúde. Quanto mais cacau, mais escuro é o chocolate. Outro detalhezinho que é interessante você entender. Quais são os tipos de chocolate? Vamos lá. Chocolate branco, chocolate ao leite, que é o mais consumido de todos, chocolate meio amargo e o chocolate amargo. Ok? Vamos entender rapidamente isso aqui. Chocolate branco. Muitos dizem, doutor Fernando Lemos, é o que eu mais gosto, é o mais gostoso, é o que eu mais gosto de consumir. O chocolate branco, ele tem manteiga de cacau. Ele não tem o pó do cacau, nem a massa do cacau. Ele é a manteiga do cacau, açúcar e leite. Não tem benefício nem o chocolate branco. É o mais calórico, é o que mais tem quantidade de gordura. Por mais que você ache ele gostoso e delicioso, você tem que ouvir isso da minha boca. Chocolate branco não tem benefício. É muito rico em gordura, muito rico em açúcar. E olha uma coisa interessante, você sabia que quanto melhor a qualidade de chocolate, não pode ter açúcar? Ou menor a quantidade de açúcar? Não pode leite? Quanto menos leite, quanto menos açúcar? E existem chocolates sem leite, sem açúcar. Mais benéfico. Ok? O chocolate ao leite, que é o mais consumido, é o que geralmente as pessoas mais gostam. Já teve até estudos sobre pessoas que estudam chocolate ao redor do mundo. O chocolate que as pessoas mais gostam é o leite. Ao leite é aquele que tem concentração entre 30% a 40% de cacau. Ele é gostoso? Ele é gostoso. Mas ele não tem muitos benefícios. Por isso o consumo dele tem que ser muito esporádico. Eu não sou tão radical, eu nunca lido com meus pacientes de forma tão radical, porque eu creio que todo radicalismo é errado. Nem o para mais, nem o para menos. Ok? Deixe para comer o teu chocolate ao leite de vez em quando. Ok? Porque ele tem bastante leite, ele tem açúcar, e tem uma concentração de 30% a 40% de cacau. O chocolate meio amargo é aquele que tem concentração entre 50% a 60% de cacau. É melhor que ao leite? Com certeza é melhor. Tem mais cacau, mais benefício. Mas também não é o ideal, o excelente. Claro que se você me disser, se eu tiver que escolher entre o chocolate branco, um mau leite ou um meio amargo, obviamente o meio amargo. E o chocolate amargo é aquele que tem acima de 70% de cacau. É o chocolate mais escuro. Tem 70%, tem 80%, tem 90%, e tem até 100% de cacau. Já existe, né? Na verdade, acima dos 60%, já começa os benefícios do chocolate por causa da concentração do cacau. Mas o ideal mesmo, pessoal, é que seja acima de 70%. Então esses benefícios, que eu vou começar a listar apenas alguns aqui, esses benefícios dos estudos foram embasados em chocolate com acima de 70% de cacau. Ok? E logo no final do vídeo eu vou dizer qual é a quantidade ideal para poder ter esses benefícios que eu vou citar aqui. Vamos começar com eles? Vamos lá. Primeiramente, ele ajuda a perder peso e melhora a disposição do dia. Como assim o chocolate ajuda a perder peso? O chocolate com grande concentração de cacau, ele é termogênico. Ele aumenta, sim, o metabolismo. E com isso você tem uma sensação de que você está mais agitado, você tem mais disposição, é justamente por essa capacidade termogênica do chocolate. O chocolate, ele aumenta a saciedade. E aumentando a saciedade, aquela coisa que parece que você já não está com tanta fome, parece que você come um pouco e já está satisfeito, isso aí também ajuda na perda de peso. Então aqui na parte de saciedade eu vou falar uma coisa especificamente da parte do médico, do especialista, do cirurgião, da parte digestiva, como é o meu caso. Na verdade, o esvaziamento do chocolate do estômago é muito lento. Então quer dizer que a digestão do chocolate é lento, ele é lento por causa da gordura. Independente de que é um chocolate amargo, é um chocolate que tem gordura. E isso aí o esvaziamento é lento. E por ser um esvaziamento lento, isso aí demora mais para fazer a digestão do estômago esvaziar-se para o intestino delgado. Então melhora sim, aumenta sim a saciedade. Outro detalhe, o chocolate nesses níveis, em 70%, é benéfico para quem tem hipertensão arterial sistêmica, ajuda a dar uma prevenida a quem tem problemas de má circulação no coração, que é as anginas, cardiopatia isquêmica, e problemas circulatórios na parte cerebral. A parte de AVC isquêmico, que é o famoso derrame que muitas pessoas falam, que é por falta de sangue. O termo popular correto é AVC isquêmico. Claro que você não vai parar de tomar os seus remédios para a parte do coração, nem para a parte cerebral, nem de hipertensão, porque você vai começar a consumir o chocolate amargo. Ele, na verdade, auxilia. Por quê? Porque ele é rico em flavonoides. Os flavonoides, eles estimulam a produção do óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador, e sendo vasodilatador, aumenta o fluxo sanguíneo sem uma grande pressão. Então, por isso que diminui a pressão, melhora o fluxo no miocárdio, que é no músculo do coração, melhora a circulação da massa encefálica cinzenta, que é a parte cerebral, onde ficam os neurônios, ok? Tudo isso realmente é verdade. O chocolate, ele causa uma sensação de felicidade. Muitas pessoas, ah, eu comeci tão bem comendo o chocolate. Por quê? Porque o chocolate, ele estimula a produção de neurotransmissores da sensação do bem-estar. Endorfinas, serotoninas, e mais umas três ou quatro substâncias que dão a sensação do bem-estar, ok? Por isso que no final, nós vamos falar em relação ao vício do chocolate, que também existe, e não é um mito. O chocolate amargo, ele ajuda a elevar o colesterol bom, que é o HDL, e ajuda a oxidar o LDL. O que que quer dizer isso aqui? Tudo isso acontece por causa da ação das catecolaminas, que o cacau, numa concentração de setenta por cento, causa. O que que é o colesterol HDL? É um colesterol bom. É um colesterol que protege o teu coração. E o LDL é um colesterol péssimo. É ele que vai se mudando nas artérias, e dá o que nós chamamos de aterosclerose. E isso é que vai entupir as tuas artérias coronais, vai dar o teu infarto, vai entupir as tuas artérias cerebrais, vai dar o teu AVC isquêmico, ok? Na verdade, o cacau, numa concentração adequada, ele aumenta a oxidação do LDL, ele deixa o LDL, essa gordura, mais fluida, mais líquida, e não deixa que se grude nas paredes das artérias. E interessante, um dos grandes benefícios do chocolate amargo é ele é um poderoso antioxidante, devido a ele ser rico em polifenóis. Olha o que eu vou dizer agora. O maior antioxidante do mundo é o chocolate amargo por causa do cacau, da concentração correta de cacau. Primeira coisa, alguns novos do Dr. Fernando Damos, o que é antioxidante? Antioxidante é tudo aquilo que evita agressões no teu corpo, nas tuas células e nos teus órgãos. Agressão pode vir até vezes aqui. Tem alimentos que são inflamatórios, que vão te lesar, poluição, produtos industrializados, problemas de higiene, estresse, tudo que vai te causar o teu envelhecimento. Então, quando você puder ter substâncias antioxidantes para lutar contra essas agressões, é benéfico. E o chocolate amargo é o mais potente antioxidante do mundo, sendo o mais poderoso antioxidante, mais do que o açaí brasileiro, que é um poderoso antioxidante, mais antioxidante que o blueberry, que é o mertilo, e mais antioxidante que o chá verde. Isso é interessante. E também, nos estudos atuais, está mostrando que o chocolate amargo, por causa do cacau, ele ajuda a prevenir queimaduras dos raios ultravioletas, ele melhora a parte da hidratação da pele, e tem uma série de reações químicas que previnem aquelas queimaduras maléficas. Mas, olha que interessante esses benefícios para chocolate amargo. Ajuda a perder peso, saciedade, ajuda a melhorar os níveis de pressão, previne angina, previne infarto, previne AVC, melhora os níveis de HDL, diminui níveis de LDL, é o mais poderoso agente antioxidante do mundo, protege a pele do sol. Então, vale a pena consumir de maneira correta? Ok. Realmente, vale a pena. Mas, tem malefícios? Tem algum tipo de pessoa que não deve consumir? Tem. Anota também aí. Só que é importante, e compartilhe esse vídeo. Pessoas que têm intolerância à lactose. A maioria dos partos dos chocolates têm leite. Como eu falei, tem chocolates que não têm leite, tá? Mas, cuidado. Eles estão criando agora os chocolates à base de soja, que é rico em lecitina de soja. Eu não recomendo muito, porque a lecitina de soja não é o assunto, aquele não é tão, tão benéfico para a maior parte das pessoas. Às vezes, para algumas mulheres que estão na parte da pós-menopausa, tudo bem. Mas, então, intolerante à lactose, tem que evitar o chocolate. Pacientes que são diabéticos. O chocolate, ele aumenta a glicemia. Ok? Ainda mais se você comer acima do nível adequado. Ok? Outro detalhe. Cuidado que o chocolate, ele aumenta de peso se você comer acima do esperado. A maior parte dos chocolates, né? Porque você pode ter chocolate feito com mais açúcar, outro com menos açúcar, com mais gordura. Mas, em média, 25 gramas de um chocolate, vamos dizer, com 60% de cacau, em média, são 125 calorias. Se você consumir acima do recomendado, você vai ganhar peso. Cuidado, pessoas que têm problema de pele, de acne. O chocolate, por causa da gordura, pode, sim, dar uma agravadinha no problema da acne. Quem tem problema digestivo alto? Pessoa que tem azia, pessoa que tem refluxo, pessoa que tem ardeiato, pessoa que tem muito estufamento. Como eu expliquei, o chocolate, a digestão dele é retardada por causa das gorduras, é lenta por causa da gordura. Então, você tem que cuidar. Pessoas que têm muitas alergias, qualquer coisa da alergia, testa se o chocolate não tem causa da alergia. Porque o chocolate, em algumas pessoas, tem um alto potencial alergênico. Pessoas que têm labirintite. Labirintite é aquela pessoa que tem aquela tontura, parece que o ambiente está rodando, às vezes tem náuseas associadas. Então, cada vez mais incriminando, tanto o café como o chocolate, com a piora das crises da labirintite. E cuidado com o chocolate, aquelas pessoas que se chamam e se dizem que são chocólatras. Muitas pessoas falam, eu sou chocólatra, achando que estou falando uma coisa muito bonita. Você sabia que o chocolate, o cacau, ele é viciante, acima do nível? Você sabia que o chocolate, ele é viciante e pode dar sintomas de abstinência, como uma droga? Aquela pessoa que não consome, pode se sentir mal, alterar a pressão, sensação de suor frio, uma sensação muito ruim? Então, muito cuidado. Vamos para a parte final do vídeo agora, que é o que eu quero que todos prestem muita atenção. Qual a melhor hora de consumir chocolate? De manhã e de tarde? Evite em dois momentos. À noite, após as 20 e 21 horas. Tem muitos vídeos de pessoas e colegas dizendo que é bom consumir chocolate à noite. Não é interessante porque o chocolate tem gordura e gordura você pode ficar saciado. Você pode fazer uma digestão lenta e à noite a nossa digestão tem que ficar mais tranquila possível. Nós não temos que ativar a digestão nenhuma durante a noite. Então, evite consumir o chocolate à noite. E outra coisa, não consuma chocolate no pós-treino, após academia, após caminhadas, após a tua funcional, após a tua dança. Evita consumir. Até pode ser antes do treino. Claro que tem outros alimentos e substâncias que são boas para consumir antes do treino, tipo beterraba. A gente pode fazer um vídeo em relação a isso aí. Mas evite à noite e evite depois da tua atividade física. Ok? E qual é a quantidade correta de chocolate amargo de 70% para cima que deveria ou que é aceitável para consumir por dia? Os estudos variam entre 20 a 30 gramas. Alguns falam 25 gramas. O que equivale a isso? a mais ou menos uns 2 a 3 quadradinhos daqueles pequenininhos. Se você quiser, que é uma coisa interessante, uma ideia, compre aquelas balançazinhas. Tem umas balanças pequenininhas de plásticos que não são caras. Você consegue fazer os pesos ali. Você tem que fazer algum peso de alguma receita ou alguma substância que você tem que usar. Quantos gramas tem aqui? Então é bom comprar uma balancinha dessas aí ou um conselho que eu dou. Mas equivale mais ou menos a 2 a 3 daqueles quadradinhos pequenos por dia para você ter os benefícios. Ok? Se inscreva no canal. Dá um like aí. Isso aí é importante para a nossa continuidade aqui no YouTube. E compartilhe esse vídeo à vontade. E até um próximo vídeo.